Salve companheiros, vocês estão no Nerd Metal, e galera, 63 episódios, só pra saber, só pro Boruto descobrir que Naruto era importante, cara, é bizarro, tipo, muito bizarro. Bom, galera, deixa aquele like e se inscreve, porque é muito importante pro canal, sério mesmo, ajuda bastante aí, e vamos começar, cara, falando sobre o Boruto, assim que ele acorda, a primeira coisa que ele pergunta, né, cara, sobre o pai dele, e ninguém sabe dizer muito bem o que aconteceu com o Naruto, uns falam que ele desmaiou, outros falam que ele morreu, né, como se ele tivesse morto, pelo menos, né, porque morrer mesmo ninguém fala. Mas, bom, fica essa dúvida aí no ar por bastante tempo até no episódio. E a gente vê também a Hinata, a Hinata partiu pra cima dos outros Tsutsuki, só que não mostrou nada, simplesmente a gente não viu essa parada, não apareceu, essa luta não aconteceu, não, estranho, né. Não sei que eles iam mostrar, sei lá, um pequeno flashback, alguma coisa, mas não aconteceu, achei meio sacanagem isso aí. Bom, mesmo assim não adiantou, né, o Naruto foi levado, né, e, poxa, bateu aquela bad, né, no Boruto, porque ele sabe que muita coisa ali é culpa dele, né, com certeza muita coisa ali é culpa dele. E, bom, ele ainda tenta, ele sai ali do hospital, se recupera rápido, né, já tá andando e o Caramba 4, né, pra quem ficou no meio da zona de impacto, até que ficou muito, né, tá inteiraço ele. Ele encontra os outros amigos também, e eles continuam falando sobre o Naruto e tal, e isso tá deixando o Boruto já agoniado, né, porque ele tá triste, né, cara, ele não quer ficar ouvindo que o Naruto se sacrificou pra salvar todo mundo, né. Mas, então, acaba tendo uma cena mais pra frente, que ele cai no chão e ele vê, né, aquele dispositivo no braço dele, e ele fica muito bolado, cara. Porque ele sabe que ele, o que é o que ele queria, na verdade, aconteceu exatamente o contrário, né, ele queria que o Naruto reconhecesse ele como um grande ninja, e, na verdade, acabou que ele perdeu meio que o direito ali de se chamar de ninja, né, perdeu até, tanto é que o Naruto retirou a bandana dele como sinal de, de protesto, né. E ele, a primeira coisa que o Boruto fez quando ele viu essa ferramenta foi jogar ela fora, ele jogou fora a ferramenta, e, tipo, ficou jogado no lugar qualquer, tá, não mostrou ninguém perfeito. O Boruto não pegando, o Boruto não pegou ela, então, a gente não sabe o que aconteceu com essa ferramenta, ele está sem a ferramenta, beleza. E, depois, ele vai pro, pra sala do Hokage, né, onde nós temos, ah, antes disso, o Sasuke aparece, e dá aquela aliviada, né, falando que o Naruto tá, tá bem, tá vivo, né. Embora, a gente não saiba como ele sabe disso, né, mas, provavelmente, é coisa de Renegang, que a gente sabe que é roubado pra cacete. E, bom, depois o Boruto vai na sala do Hokage, e na sala do Hokage, ele vê ali algumas coisas do passado, do Naruto, e... Só aí é que a ficha começa a cair pra ele, realmente, que o Naruto não era tão babaca assim, na verdade, o Naruto precisava se ausentar, né, da família, porque ele tinha que cuidar da vila inteira, né. E não importa, né, todo mundo falando isso pra ele já há muitos episódios, agora que cai a ficha. Ai, cara, esse moleque, na moral, é um jovem dinâmico, realmente, é um jovem dinâmico. E, poxa, cara, assim, foi um pouco triste, foi uma cena, assim, bem triste mesmo, sabe. Mas o Sasuke aparece ali e, poxa, ele avisa, olha, teu pai tá vivo, tá bem, né, o Sasuke consegue sentir o chakra do Naruto, então, vamos ter aí, então, ainda uma espécie de resgate, né. E ele junta ali os outros Kages pra ir procurar o Naruto, né, pra ir atrás. E o Boruto, é, assim, não queria ir não, tá ligado, ele tava bem, assim, tipo, não sou mais ninja, né, ferrou, né. Mas o Sasuke stand é bom pra ele, ó, quer ir, ele chega no duro, né, você quer ir. E o Boruto fica bem, assim, é, ele fica bem receoso, sabe, ele não quer ir, cara, ele sabe que ele não tá à altura do desafio, né. Ainda mais pelo que passou, né, no final do exame Chunin. Mas, é, o Sasuke diz que, olha, você vai ter uma missão especial, né, se todo, se acontecer alguma treta ali, todo mundo falhar, vai ficar na sua mão, né, vai ficar na sua mão o negócio. E pra salvar o pai dele, ele acaba topando fazer essa situação, então vai, o Sasuke, o Gaara, o Boruto, todos os outros Kages lá vão também. E, cara, vai ser insano, olha, vai ser insano isso, cara, na moral. O episódio acaba com o Boruto entrando no portal do Rinnegan, com todos os outros Kages e o Sasuke também. E a Hinata olha pro Boruto, cara, tem uma cena ali maneira que o Boruto é, lembra muito o Naruto, ele tá usando até a roupa do Naruto clássico, né. Pô, maneiríssimo, cara, aí na moral, feeling, né, muito feeling nesse episódio. Bom, galera, esse foi o vídeo, deixa aquele like, se inscreve, não esquece, cara, muito importante isso. Eu vou ficando por aqui, vocês são Nerd Metal, valeu, companheiros, um abraço e fui!